Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eron Amber Número 8, Messir Soltani Número 9, Solil Kiko Número 10, Younes Oshima Número 11, Paul Gouton-Rose Número 2, Thomas Nocle Número 3, Daouda Anne Número 4, Nathan Guillaume Número 5, Maëlle Casta Número 5, Melvin Roycevic Número 7, Babundi Pan Número 9, Alexis Ousamasa Número 9, Darren Neymar Massimongo Número 9, Alexi Ousamasa C'est qui l'essor Et là, vous avez été évergés Je l'ai Fabine Ouii Regardez bien Oui, tout sur Número 9, Michel Récule un petit peu C'est le diable Né, le téléphone Ne l'est pas Aprez les apports Número 10, qu'est-ce que l'on est obesity Nun learnt Né, 60 ren pile Vraiment, à la que que vous rentrez dedans Vous arrivez à faire plus drôle Qu'elle lui Alors qu'a l'âge A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o cartão? O que é o cartão? Arragar, 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 arragar! Arragar, arragar! Fus! 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 Toma, toma, dela! Toma, toma! Are, are, de sur! . 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 Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, você está em primeira atenção, não hesita. Fala, Fala. ... ... ... ... ... Cali! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui! Allez, dac, vinha, vinha! Allez, vinha! Vinha, vinha! Vinha, vinha! Vinha, vinha! Ele loupou, agora em si... Não, não, não! Arrête! Arrête! Enquanto! Enquanto! Vinha, vinha! Vinha! Assoy! Metez le pied! Bravo! Allez, vinha! Allez, vinha! 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 Zombre! Obrigado.